O Natal também é com árvores de Natal e tudo? Não, tem época aqui que eles fazem um pedido e penduram com um papelzinho na árvore É, porque o Natal é uma tradição cristã Sim, mas ele é só cristão E o 25 de dezembro diz que nasceu Jesus Cristo, o avatar Embora muitos afirmam que foi dia 19 de abril a data correta do nascimento de Cristo Mas isso não vem ao caso Aí obviamente não tem o Natal com árvore de Natal? Tem Natal, tem Tem Natal, tem, inclusive tem em casa aqui que é totalmente iluminado, né? Mas para que que é? Isso é por um comércio Eles não são cristãos Ah, o comércio, o comércio Nossa, tem Papai Noel e tudo, tem direito a tudo Inclusive às vezes tem Papai Noel para ter a fotografia com criança Isso eu diria aqui no Brasil, né? Ah, isso tem Sim Mas isso é para os estrangeiros ou para o próprio japonês também? Ele tem como tradição comemorar o Natal junto com a gente? Não, não, é... Tudo que os estrangeiros fazem costumam copiar, né? O ano novo deles também é primeiro de janeiro? É, aqui é primeiro de janeiro, é É o ano novo de janeiro É o chinês que tem o ano novo diferente, né? É, o chinês é diferente, é diferente Eu não sei que mês que é, mas eu sei que é diferente O ano novo chinês parece que não foi ainda, né? Agora, existe uma coisa interessante, é o seguinte O ano fiscal aqui do Japão não é dezembro, hein? É em março É em março É É, essa conversa está muito agradável aqui com o nosso frater Rosa Cruz e Yoshio Nishimura Que está em Suzuka, no Japão E nós estamos conversando Nessa entrevista via Skype A entrevista está sendo gravada por uma câmera fotográfica comum Essas... Que nós temos aqui no Brasil, gravam no chip E cada um pode fazer Quem quiser fazer uma entrevista com a gente com meia Aqui no Brasil Basta se conectar, combinar E nós marcamos o horário para uma entrevista Agora, finalizando, Yoshio Você está voltando para o Brasil Já está certo isso ou é projeto para voltar? Não, está certo O único problema é esperar a minha... Receber o pagamento, né? E... E existe um projeto também Esse problema de como fazer com o pessoal, né? Como resolver o problema do brasileiro O que não consegue retornar, né? Então nós estamos lutando por isso aí Inclusive criamos uma associação chamada... É... 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 Chama-se... Vivendo no Japão, né? Traduzido do inglês para português E... Nós vamos ter uma reunião, talvez daqui uma ou duas semanas Né? E... Esse grupo está tentando fazer o que? Tentando... É... É... Como ficaria, né? O pessoal Em relação a alimento, né? Alojamento e tudo mais Educação também, né? Uma coisa muito séria As... As escolas... Vamos dizer assim... As... As escolas... Brasileiras no Japão Estão praticamente falindo, sabe? Então vamos ter um problema sério também Um problema... Um problema educacional Né? Tem muito brasileiro... Tem muito brasileiro tentando voltar e não... E não consegue... Por falta de dinheiro mesmo? É... Falta de dinheiro porque tem... Tem muitas... Muitas mulheres, por exemplo, com crianças pequenas, né? Que foram abandonadas pelo marido aqui E essas pessoas, por exemplo, não tem condição Agora tem pessoas também... Tem famílias também que não tem condição Porque perderam emprego, né? E devido a idade e uma série de coisas Não conseguem arrumar emprego tão rápido E existem séries de problemas também, né? Às vezes... Muitas vezes vícios também, né? Vícios em jogo... São uma série de problemas Isso aí logicamente vai chegar num ponto que vai depender dos dois governos, né? Resolverem como fazer... Como repatriar esse pessoal Mas até esse problema chegar nós temos que tomar alguma decisão, né? Estas pessoas... Estas pessoas... Estas pessoas... Estas pessoas pedem pro governo brasileiro tentar voltar ou não? Eles... Estão fazendo contato com o Consulado aqui Mas o Consulado... Eu não sei se eles estão fazendo contato direto com o Brasil, né? Isso aqui não sabemos... Não sabemos, né? Vila e mexe vai boatos que aviões estão indo buscar brasileiros aí... Sim, sim... Muito... Muito... Já houve muitos boatos, né? Mas... De fato é... 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 É mentira... É mentira porque atualmente faço parte também da equipe chamada Portal Mi, né? É... É... É um... É um site, né? Sobre a informação da comunidade da região aqui, sabe? Qual é o W? Então... Tudo contém... É... www.portalmi.com Você escreve no portal? É... É... Eu tenho um blog chamado... Portal Mi, barra escoteiros... Escoteismo... Ah... Escoteiros, né? Tá... Entendi... Então... A gente procura... Procura se informar antes, né? Se realmente é verdade ou não! Bom, então você quer deixar uma mensagem para os nossos irmãos, dar uma previsão de quando está voltando, o que você espera encontrar aqui no Brasil? Como o Brasil é nossa pátria, de qualquer forma nós temos que voltar no dia. E o sonho que todo brasileiro tem, eu acho que o Brasil estivesse bem melhor. Talvez esse seria o sonho de todos nós, que estamos fora do país. Você pretende fazer o que aqui no Brasil? Bom, eu pretendo voltar e procurar algum emprego por aí. Você está com quantos anos? Atualmente 57. 57? E qual é o que você sabe fazer? Eu trabalhava com um projeto aí, antes de vir para cá, né? Projetos mecânicos. Na área de montagem, inspeção, né? E parte de área de usinagem também. Entendi. Quer mandar um beijo para alguém? Abraço? Recomendação? É, todos os brasileiros daí, né? Praticamente. Um grande abraço e que logo, logo estaremos de volta aí. Quer dizer, não só eu, mas muita gente, muitos brasileiros, né? Tá bom, ok? Tá bom. Recebemos aqui, nesse bate-papo com a Rede Coméia, o nosso querido frater, Yoshio Nishimura, diretamente do Japão, em Suzuki. E espero que você tenha sucesso na sua volta. Que o grande arquiteto te abençoe e estaremos logo juntos. Espero recebê-lo aqui no Brasil e numa nova entrevista. Um abraço e a todos os nossos irmãos, obrigado pela paciência. Um abraço e a todos os irmãos.